Olá galera do Lazer e do Tênis a Grama o momento mais do que especial aqui do meu projeto Lazer e Tênis a Grama e eu quero agradecer em primeiro lugar a Paula Meligiene ao Flávio Alves, pais do Felipe Meligiene e que trouxeram que através dele eu tive a possibilidade de divulgar mais o meu projeto e através deles eu conheci o William Kiriakos, conheci o Leandro Afini e o Gabriel também que é juvenil, ele é número 1 aqui do ranking nacional e estão embarcando também para o Wimbledon então é isso aí, um momento muito especial e eu só tenho a agradecer obrigado aí a todos e o Gabriel vai falar um pouquinho, está aqui com a gente o que ele achou, é a primeira vez, a primeira experiência dele jogar aqui na Grama vamos ver o que ele vai falar, obrigado viu Gabriel pela presença boa sorte lá no Wimbledon e estaremos aí para ajudá-los, tá bom? foi muito importante ter jogado na Grama, uma quadra muito boa e sempre quando a gente for para o Wimbledon pode ter certeza que a gente vai sempre treinar nessa quadra, uma quadra muito boa melhor do Brasil né, sem dúvida disso e queria agradecer também ao Luizão por me dar essa oportunidade aí legal Gabriel, e o ano que vem estaremos aí com duas quadras e quem sabe com uma equipe maior ainda treinando para o Wimbledon com certeza então é isso aí, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o próximo vídeo